Agora, 11 horas e 46 minutos, uma boa notícia para quem precisa circular entre Itapema e Porto Belo. Que notícia é essa, Maria? O Exército, Cleiton, deve implantar uma ponte móvel ali até que essa nova seja construída. A Cris Pinheira, ela está com todas as informações, ela vai falar pra gente se já tem o prazo pra implantação e como é que tá o trânsito por lá, porque a gente sabe que essa ponte é importante sim aí, né, pra essas cidades. Conta pra gente, Cris, bom dia. Bom dia, Maria, bom dia a você que nos assiste. Sim, é muito importante essa ligação, né, faz a ligação entre Porto Belo e Itapema, também bombinhas e há necessidade, sim, de uma ponte o quanto antes. Essa ponte foi interditada no último sábado, uma decisão aí dos dois prefeitos de Porto Belo e Itapema após um laudo da Defesa Civil do Estado, que mostrou que sim, a ponte está bastante deteriorada e a situação dela está se agravando, viu, Maria? A alternativa para os motoristas, claro, é circular, passar pela marginal da BR-101. O que está provocando, vem provocando desde domingo, muito trânsito, muito congestionamento, transtorno para os motoristas, sobretudo no final da tarde e início da noite. Mas no final de semana ainda, os dois prefeitos já haviam solicitado ao governo do Estado a implantação de uma ponte móvel do Exército. Acontece que o governador, Jorginho Mello, esteve ontem em Brasília, reunido com o comando do Exército, fez essa solicitação e recebeu aí a resposta positiva. Os técnicos da quinta região do Exército, que fazem parte aí, são responsáveis por Santa Catarina, devem ir até o local para fazer uma avaliação e, em seguida, já fazer a instalação desta ponte, que deve ficar por lá por seis meses até que a nova seja concluída. Ainda não há data nem previsão para esta vistoria, mas a gente acredita que seja em breve, né, Maria? Por enquanto, os motoristas têm que exercitar aí um pouco mais a paciência, porque no final da tarde tem bastante trânsito por lá, viu? Volto contigo no estúdio. É, a gente fica aí no aguardo dessa medida provisória, pelo menos aí, para ajudar, né, no transporte, no trânsito, nessa ponte móvel que o Exército vai colocar lá, até que essa ponte sobre o Rio Perequê fique pronta mesmo. Obrigada, viu, Cris, pelas informações direto do Litoral Norte, Cleiton.